Vitória maiúscula do Palmeiras, vitória de quem caminha a passos largos para a conquista do 11º título de Campeonato Brasileiro. Vitória de um Palmeiras que é o maior do Brasil, o maior campeão do Brasil. Que vitória do Verdão na noite de hoje diante da equipe do Coritiba. O Palmeiras desde o início do jogo se impôs como dono da casa, como equipe líder, como equipe superior tecnicamente ao adversário. E aí o Palmeiras desde o início procurou o gol. Somente no primeiro tempo daria para o Palmeiras ter saído de campo com pelo menos uns 3, 4 a 0. Mas aí numa bola de Mike, o Palmeiras abriu o marcador 1 a 0. Em seguida um golaço, mais um golaço de Rony que tem se especializado cada vez mais em fazer golaços com a camisa do Palmeiras. Rony marcou aí o segundo gol do Palmeiras no primeiro tempo. Como eu disse, daria para ter feito mais, daria para ter feito 3, 4, quem sabe até 5 somente no primeiro tempo. E um dia que historicamente ficou marcado pela volta das bandeiras de mastro aos estádios de São Paulo. Um dia em que ficou marcado pela primeira vez aqui no Allianz Parque, as bandeiras de mastro. A noite também marcou a estreia do garoto Hendrick. E foi no segundo tempo. Lá por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o garoto Hendrick fez a sua estreia com a camisa do Palmeiras. E que estreia, né? Não veio o gol do Hendrick no jogo de hoje, mas ele se apresentou, ele buscou, ele jogou, ele tentou. Errou sim um gol com uma boa chance de poder fazer, mas mostrou personalidade nesse primeiro jogo. E o melhor, empolgou o torcedor que esteve aqui presente no Allianz Parque. Mais de 39 mil torcedores estiveram presentes aqui no Allianz Parque na noite desta quinta-feira. Para ver uma grande vitória do Palmeiras. De goleada o Palmeiras venceu a equipe do Curitiba. Essa torcida que esteve aqui presente acompanhou a volta das bandeiras de mastro ao estádio. E acompanhou também, em mais um momento histórico desta noite, a estreia do garoto Hendrick. Que ao que tudo indica, é a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos anos. E com certeza tem tudo para ser a maior revelação da sociedade esportiva Palmeiras. Vitória maiúscula, vitória de líder, vitória de time que está cada vez mais perto do título de campeonato brasileiro. Quero saber a sua opinião, o que você achou dessa grande vitória do Palmeiras nesta noite no Allianz Parque. Deixe aí nos comentários o que você achou da grande vitória do Palmeiras, da estreia de Hendrick. E também sobre a volta das bandeiras de mastro ao gramado, aos estádios de São Paulo. Grande vitória do Palmeiras, mais três pontos, liderança mais do que absoluta, vantagem ampliada. E vamos buscar, em mais algumas decisões, esse décimo primeiro título de campeonato brasileiro. Com os pés no chão, mas com um caminho muito aberto para mais uma conquista histórica da sociedade esportiva Palmeiras. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, é claro, com toda a família Palmeiras. E ó, é como eu sempre digo, avante, palestra! E ó, é como eu sempre digo, avante, palestra!